O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde desta sexta-feira números atualizados da pandemia no Brasil. Em 24 horas ocorreram 2.922 óbitos. Agora, o total de mortes em virtude da Covid-19 desde o começo da pandemia no país chegou a 328.206. O total de infectados chegou a 12.910.082 pessoas e o de recuperadas a 11.276.628.